O round agora NINQUEM ACERTOU! E essas meninas, e buceda qua, buceda qua, buceda qua Anubi, Anubi, Anubi Tem só dois loucos que eu tô negativo ainda Ah, mas não quita, se eles quitar a gente não vai ganhar nada de XP, meu Ah, vai! Esse moleque tá feliz a dois mil, cara Esse drago, MK Sério, meu, ele já me pegou uma vez escondido e eu vou a vez com um pouco de rapido Deu qualquer lei vem na cara Eh, caralho Tá perto do número 1? Liga Ligou Puta vida Ele mata o mais... Ele mata o mais... Ele mata o sunicho. Ali, ó... Que arma, mano, que fã. Da nada, mano. Da nada! Laga esse, ali, ó. No shot! O moleque deu uma cara ali bem legal pra mim. Pra empatar com o moleque que dá de me calma, mano. By pistol. Nossa, eu matei o moleque na lançada. Onde estás o do cara, meu? Não, não vou ouvir Vem cá, filho Com 17 AP Ali, ó Ô, Mr. Tonks, ali ó, se matou Tirei helmet, tu viu, Jack? Não, não, piora, piora Não, não, piora Não, não, piora É, galera, velho Nosso fundo deu de cacinco É, ó, o freque do Bruno, né, velho Vai, olha, ó Eu sou foda Sou foda Ajuda, ajuda aqui, ó Ajuda, ajuda ali, meu Agora sim, já chega Nossa, olha essa cagada do cara Ele tava tirando no Bruno e virou amiga pra mim E sou todo um bago, né, Bruno? É o Mr. Battle Plays Deixarão, ele é futuro, Bruno Tu não tá entendendo, cara Ele tava fazendo uma frase no futuro Eles deixarão ele fazer Se fodeu Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Escreve no clã aí Que arma ele tava Sei lá Essa arma é boa, meu Tem que se ligar, meu Ele dá de cacinco ainda, velho Sério? Mas ele não tava com MK Ah, é, MK Já saiu Atira Ixi Faiou Toma na cara Pensei o que tinha morrido Ah, Bruno Tá aprendendo como ele se escreve? Agora ele vai comprar E vai entrar quando faltam 5 segundos, né Com a arma Bah, cara Quase perder um CF, galera 78 a 48 Quase que 38 kills dos 48 Foi o moleque da Atari Subiu Subiu Subi, passa porém, né Você tá funcionando bem? Atirei a X no moleque Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem, vem Seu Produz Com Não vamos Pumbá com a conha Porra OOOOM A Maconha AAAAAA AAAAAA É É É É É É É É É Vocês vão ver A A reportagem do pinto alemão, não pense o senhor que é um pintinho não. Ele é simples, mas é um pau furioso põe no ar. É um pau importado que arrota leite com dificuldade. Não sei. Parece que tem goteira, por isso que dá leite. Que porra é essa? Que porra é essa? Apertou o número 1, liga. Onde é que ele ia? Puta vida! Apertou o número 1, liga. Amigo! Puta vida! Na escola eles ensinam. É mentira! É um... Isso aí foi piercing. Eu não sei o que é. Isso aí foi piercing. Eu não sei o que é. E aí que saiu na cabeça dele e deu helmet. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Vocês estão brincando comigo que vocês tomaram um piercing aqui na arma ali mano. Vocês são foda meu! Tchau! 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 Tchau!